ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Fiscalização na Avenida Grande Circular termina em confusão. Os ciais usam até spray de pimenta para conter os manifestantes. Gasolina mais barata, preço do litro pode ser encontrado até R$ 3,52 nos postos da capital. Justiça suspende aumento da tarifa de ônibus em Manaus e o valor continua em R$ 3. Rotação máxima, ingressos para o clássico de domingo entre Vasco e Flamengo estão esgotados. E o número preocupante, 440 novos casos de câncer de mama são registrados todos os anos no Amazonas. A doença tem sido mais comum em mulheres com menos de 40 anos. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma fiscalização feita hoje pelo Detran terminou em confusão na zona leste da capital. Presidentes das cooperativas do transporte alternativo tentaram impedir a apreensão dos micro-ônibus amarelinhos. Houve discussão, a polícia foi chamada, usou spray de pimenta e até a imprensa foi atingida. A fiscalização começou bem cedo. O Detran montou uma barreira na principal avenida da zona leste. O alvo era o transporte alternativo. Os agentes do Detran verificaram documentação, placas e encontraram muitas irregularidades. Quem estava com película 100% no para-brisa foi obrigado a retirar. Tem que ir, né? Para não ser multado, né? Os micro-ônibus que também estavam com as calotas fora do padrão foram apreendidos. Em virtude do descumprimento das normas de circulação de trânsito por parte dos condutores, isso acaba sendo um perigo para os demais veículos, para as motocicletas e até para os passageiros. Motocicletas, táxis e o serviço de frete também foram fiscalizados. Veículos clonados, circulando de maneira irregular. Veículos que não estão registrados junto à SMTU, também circulam aqui nessa área. Veículos que o motorista não tem a qualificação para dirigir um micro-ônibus. Um exemplo, tem categoria B, está dirigindo um ônibus. Na Blitz, a polícia ainda prendeu essa dupla, que estava armada e é suspeita de fazer arrastão nessa área da cidade. Entre os objetos encontrados com eles, vários celulares. A fiscalização continuou durante toda a manhã. Os donos das cooperativas de transporte alternativo tentaram evitar a apreensão dos veículos. Eles reclamaram que as grandes empresas do transporte convencional não são tratadas com o mesmo rigor. 17% de CMS, subsídio da prefeitura, subsídio do estado. Estão brincando com o dinheiro do povo, rapaz. Foi quando a confusão começou. Revoltados com a fiscalização, os donos das seis cooperativas de transporte alternativo decidiram parar o sistema. Eles impediram os micro-ônibus de circular. E a maioria ficou parada aqui, na rotatória da feira do produtor. O que a gente quer é que o Detran não dê um prazo para a gente adequar os nossos carros de acordo com o que eles acham que é correto. Os passageiros foram obrigados a descer. Por causa do SMTU aí, estou parando. Você vai devolver o dinheiro do pessoal? O que devolveram? Não vão devolver, né, mãe? Alguns cobradores devolveram o dinheiro, mas ainda teve gente que ficou no prejuízo. Não devolveram não de ficar no prejuízo, entendeu? Porque aqui não avisaram, eles têm contato entre outros. A gente tem onde para a gente pegar, entendeu? Essa confusão toda levou muitos lojistas a fechar as portas. Os motoristas do transporte alternativo pararam o trânsito aqui na Avenida Grande Circular. E a todo momento eles fecham. A PM tenta manter o controle e fazer com que os carros de passeio consigam seguir aí. Não precisa destruir aqui! Não precisa destruir aqui! O policiamento precisou ser reforçado. Os PMs da Força Tática já chegaram reagindo. Eles soltaram o spray de pimenta em quem estava no meio fio. E quem também parou perto foi atingido. Várias pessoas foram atingidas, inclusive a nossa equipe e outros profissionais da imprensa. Apesar disso, quem comandava a operação negou o excesso por parte da polícia. Ninguém chegou jogando spray de pimenta não. A gente está conversando, a gente está tomando medidas razoáveis para evitar um mal maior. A confusão só terminou quando o Detran decidiu dar um prazo para as cooperativas se adequarem às exigências. O trânsito na zona leste da capital ficou prejudicado a manhã inteira. Durante a operação, o Detran fez 128 autuações, 98 delas em veículos de transporte alternativo. Muitas das infrações foram por alteração das características originais dos micro-ônibus. A queda nas vendas obrigou os donos de postos de combustíveis a baixar o preço da gasolina em Manaus. Em média, o litro sai a R$ 3,59. Mas olha, é possível encontrar mais barato ainda. Essa parada faz parte da rotina deste professor de alta escola. Por dia, gira em torno de R$ 70,00 por dia de gasolina. Gira aí em... dá uma faixa de R$ 450,00 por quinzenas, às vezes até por semana, entendeu? Depende da carga de aluno. Se for o dia todo, é mais ou menos uns R$ 80,00 por dia de gasolina, todo dia. Gastar R$ 3.000,00 por mês só para abastecer tem prejudicado o orçamento do seu Francisco. Sei que a gente gasta na faixa de R$ 100,00 de gasolina por dia. Quando o carro bota para rodar mesmo, no carro maior, ele bebe mais. É essa faixa, R$ 100,00. Mas há duas semanas, estas placas têm chamado a atenção dos motoristas. Esse mototaquecista roda a cidade inteira atrás de gasolina mais barata. Geralmente a gente põe R$ 20,00 quase todos os dias, né? Para a gente rodar toda a cidade, né? Aqui nessa área aqui, né? Está R$ 3,52. Essa foi a segunda vez em menos de um mês que os donos dos postos baixaram o preço da gasolina aqui em Manaus. E o motivo é bem simples. Foi a queda nas vendas. Como em todo o país, as vendas caíram em todos os segmentos. E alguns donos de postos, para criar uma estratégia de venda, resolveram adotar a medida de redução do preço. Com isso, um posto baixando, os demais baixam. E fica um efeito cascata, um efeito dominó. E onde todos baixam, as vendas vão continuar as mesmas. Então, isso é uma estratégia individual de cada dono de posto. O preço da gasolina na capital está em média R$ 3,59. R$ 0,26 a menos em relação ao valor anterior. Em alguns postos, o litro é vendido por R$ 3,52. Mas a pergunta é, os donos de postos vão manter estes preços? É até estranho, porque no momento em que os custos subiram, os preços baixaram. Então, realmente, a gente não sabe qual é a tendência que o mercado vai ter. Mas eu acredito que eles estão tentando sobreviver e, com essa baixa, tentar atrair mais clientes. Mas isso é, acredito, por um período pequeno. Eu não acredito que isso deva ir muito longe. E os ingressos para a partida de domingo entre Vasco e Flamengo acabaram hoje à tarde. Agora, para assistir a partida, só se for de camarote. As informações com a repórter Sara Alencar. É isso mesmo, Marcela. Os ingressos para a semifinal do Campeonato Carioca entre Vasco e Flamengo se esgotaram pouco mais de 24 horas do início das vendas. Ainda restam ingressos para camarotes no valor de 200 reais. Um camarote para 20 pessoas sai a 5 mil reais. Mas vale lembrar que agora as vendas estão sendo feitas somente no posto da Arena Amadeu Teixeira. A bilheteria abre às 9 da manhã e fecha às 8 da noite. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara. Em Instante, Justiça suspende aumento da tarifa de ônibus em Manaus. Passagem permanece em 3 reais. E ainda a gente mostra a luta contra o câncer de mama. A doença tem crescido entre as mulheres com menos de 40 anos. Os detalhes já já. E ainda a gente mostra a luta contra o câncer de mama.